A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou hoje a realização de audiências públicas para a concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Carlos Gabas, o edital para a realização das audiências deve ser publicado amanhã. A previsão é que elas aconteçam ainda este mês. Já o edital para a concessão dos aeroportos será publicado no segundo semestre. Estão previstos investimentos de R$ 6 bilhões. É um passo importante para a modernização dos aeroportos, para a melhoria da infraestrutura de aeroportos, para a mais comodidade dos passageiros e para que a gente continue avançando na infraestrutura aeroportuária.